E hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Boa noite, 8 horas 4 minutos. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV para mais uma edição da Estação Hamburgo. Nosso encontro de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite, sempre com bancadas que trazem assuntos de extrema importância para as nossas comunidades de 5 cidades que nos sintonizam através do canal da NET. Você que tem NET, TV a cabo, em Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, pode sintonizar a nossa programação ao vivo através do canal 14. São Leopoldo sintoniza através do canal 6. E, claro, em todas as plataformas digitais. Estamos ao vivo lá no Instagram, no nosso Facebook. Inclusive, eu vou acompanhar a live aqui para você interagir conosco e também lá no nosso canal no YouTube. Além do nosso aplicativo, que você pode baixar aí no seu celular e na palma da sua mão ter toda a nossa programação. E no nosso site, vale-tv play.com. Agradecendo sempre a Mercator, feiras e eventos. A nova cara da moda estará em evidência no SIC, o Salão Internacional do Coro e do Calçado, que começa agora, segunda-feira, lá nos pavilhões do Serra Parque, em Gramado, segunda, terça e quarta. Três dias, inclusive nós estaremos lá durante os três dias, realizando a cobertura completa, inclusive gravando, Estação Hamburgo Direto, lá da feira. JG Serviços, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem, Condomínios, Empresas e Residências. Proteja o seu patrimônio com a equipe da JG. Limpe com a JG, equipe especializada em proteção do seu patrimônio e também na limpeza do seu patrimônio. Conosco também a Universidade de La Salle, inscrições abertas para o vestibular 2022, um mundo de possibilidades para quem faz. Então, faça a sua inscrição. EAD e Semi-Presencial em Estância Velha e Novo Hamburgo. Sebratel Global como a internet, gaúcha como você, Sebratel, é velocidade na sua internet para você poder assistir com qualidade as nossas transmissões online através de todas as nossas plataformas digitais. Agradecendo ao Gustavo e o Marcelo, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para que a gente possa estar ao vivo, chegando até a sua casa ou em qualquer lugar do mundo, porque a rede social, a internet nos leva para o mundo. E agradecendo ao nosso diretor, o Rodrigo Steffen, que está à frente aqui da nossa casa há praticamente 10 anos e revolucionou aqui a nossa TV, que iniciou lá em 2009 esse belo projeto. Hoje, uma bancada de literatura. Temos aqui escritoras da Z Multieditora, que eu fiz questão de convidar para formar uma bancada exclusiva aqui, da Z Multieditora. Começar apresentando aqui a amiga de longa data, ela que é uma grande jornalista, teve essa iniciativa aí alguns anos atrás e está à frente como coordenadora editorial da Z Multieditora. Estou falando da nossa amiga Sandra Rez. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. A gente fica muito feliz em estar falando sobre literatura nesses dias extremamente frios, em que a gente busca acolhimentos. E agora, então, a literatura vai fazer parte dessa programação de vocês, Cláudio. Obrigada pelo espaço e oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Depois eu quero os detalhes de quando tu teve essa iniciativa, de reunir grandes pessoas, grandes profissionais, nem profissionais descobrindo talentos, na verdade, que estão aí colocando em livros os seus pensamentos, as suas poesias, enfim. Uma delas é a nossa enfermeira, especialista em alegria alimentar. Alergia. Oi? Alergia. Alergia. Ai, perdão, perdão. Eu estou que nem o Faustão, eu escrevo aqui. Mas temos alegria também. Temos alegria, né? Inclusive, nós estamos na semana da alergia alimentar, que acontece até o dia 21, até sábado, agora, dia 21. Estou falando de Kátia Pacheco. Bem-vinda, seja um privilégio recebê-la aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço o convite, agradeço muito, ainda mais nessa data tão importante, que a gente está comemorando aí a semana de conscientização sobre um tema que me toca muito, que é a alergia alimentar. E para comemorar, então, essa semana, o lançamento do livrinho, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Muito bem. E conosco também, ela que é professora, cantora, autora, eu tive o privilégio de apresentar show dela já. Será que faz tempo, né? Ela nem lembrou mais de mim, né? De tantos shows que ela já realizou. Declamadora também, né? Eu acrescentei essa, porque eu sei que ela é. Eu estou falando de Nana Bernardes. Seja muito bem-vinda, prof. Muito obrigada. É um prazer muito grande. É uma alegria compartilhar, né? Poesia, literatura e música. E eu acho que nesses tempos em que a gente está vivendo, a gente está retomando a nossa vida depois de um período meio conturbado, né? Eu acho que nada melhor do que, através da literatura e da música, e do bom papo, né? E da amizade, compartilhar bons sentimentos. Eu acho que é para isso que nós viemos hoje. Exato. Nós aqui, escritoras da Zemult, né? E viemos trazer um pouquinho, então, da alegria e da reflexão que a literatura pode nos trazer. E a música também, eu acho que... Eu acho que é... Ela vem com o violão, hein? É, eu trouxe o violão, né? Não vai embora sem... Vamos encerrar o programa com música hoje aqui. Mas muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado, obrigado. Nos apresente quem estaria também com a gente, infelizmente devido a esse clima que a gente está vivendo aí, de incertezas, né? Por segurança também, porque... Ventos acima de 100 km por hora, é a previsão. A chegada aqui na nossa região por volta de 9h30 da noite, vai ser depois do programa, então, acho que vai dar para nós irmos embora, tranquilo. Quem viria também, Sandra? Seria a Faiana Tonics. Ela é uma educadora criativa, ela está estudando psicopedagogia, né? E ela também é autora de um livro chamado Cria. E esse mês de maio é um período muito importante para quem gosta de brincar. Dia 28 de maio é o dia do brincar. Então, esse livro traz também essa proposta, né? Fortalece a ideia de que brincar é algo necessário e também é possível através de um livro, né? Como esse aqui que se chama Cria. A Faiana aqui é de Novo Hamburgo, né? Sim. E a gente fica muito feliz que ela se integrou ao time da Zemult Editora, né? Quantos anos, como é que tu teve essa ideia aí de criar... Porque tu é jornalista, é conhecida de todos nós, aí atuou na região, em diversas cidades, como jornalista, né? Destacando o trabalho de prefeitas, de prefeito. E aí teve essa iniciativa de criar a Zemult. Como é que foi isso, Sandra? Como é que foi essa transição, assim? Maravilha. Eu te agradeço a oportunidade de tentar lembrar um pouco, né? De tudo que a gente viveu, né? Nessa caminhada. Como jornalista, a gente já prestou assessoria de imprensa para várias prefeituras, várias entidades. E produziu muito conteúdo, né? Eu me casei com um jornalista também, o Klebers, a novela da Riva. Ele que é o responsável pela Zemult Editora. Eu me integrei à Zemult Editora, então, no futuro, né? Meses depois, a abertura da empresa. E aí, então, a gente foi produzindo conteúdos para terceiros, mas sempre com aquela vontade de publicar livros, né? A gente sempre fez revistas, fez livros para entidades. E aí, então, em 2015, a gente teve a oportunidade de lançar o nosso primeiro livro, que eu trouxe. Ele sempre faz parte da nossa história, que é um vereador de Estância Velha, o Ciro Ferreto. Ele presta contas do mandato dele por três legislaturas em Estância Velha. E aí, então, a gente tem essa oportunidade, né? Em 2015, de fazer essa contribuição. A Zemult Editora, que é de Estância Velha, então, a gente ficou muito feliz que a nossa história, a nossa largada começou com um livro contando a história de Estância Velha e do trabalho dele, então, como vereador da cidade. E aí, então, a gente foi caminhando aí, num ritmo, sempre numa sequência de autores múltiplos, né? E é legal, assim, pensar que a Zemult é justamente isso, né? É uma multiplicidade de autores. E aí, a gente, nessa caminhada, a gente sempre falava em escritores, mas a gente sabe que o escritor, ele vive da literatura, né? E nós estamos trabalhando com autores que têm profissões diversas, perfis diversos de autores, né? Idades diversas. A gente tem crianças lançando livros da região toda, né? Que está publicando. E é por isso que a gente sempre destaca que são autores que estão construindo uma história, compartilhando vivências, né, Cláudio? E tomando a coragem, né, de investir na literatura também para compartilhar aquilo que eles gostam tanto. Aqui, a Cátia, a Nana, né? Que gostam de literatura, da sua vivência, no seu trabalho, seja como pessoa física e jurídica, né? E estão aqui trazendo a sua experiência e compartilhando, transformando a sua história em legado, né, Cláudio? Eu trouxe aqui vários livros, né? Como é que vocês chegaram a essa variedade? Porque eu acho que o mais interessante da Zemulti é essa questão da variedade, né? É. Quer dizer, não tem essa... Ah, isso a gente não faz. Chegou lá, sentou, negociou, vamos fazer. Isso. Nós somos prestadores de serviço, né? Então, é a pessoa que faz o investimento para estar publicando a sua obra. E aí, a gente vai conversando e descobrindo, né? Que tipo de publicação que a gente pode oferecer para ela e entregar também para o leitor, né? Que é o público-alvo de todos nós. A gente sempre diz que os autores, eles tomam uma iniciativa de coragem, mas a gente também precisa do leitor para estar fazendo, né? Essa relação de compartilhar essa ideia, né? E então, a gente tem aqui a Nana, que é uma pessoa super versátil. Ela trabalha com públicos infantil, né? Desde a alfabetização, desde a questão do início, né? Dessas histórias infantis, vinculando muito a questão da música e da amizade. Aí, nós temos também a Kátia, que trabalha a questão da alergia alimentar. Aí, nós temos uma quiropraxista, nós temos poesia, nós temos esse livro aqui, que nos deixou muito felizes, que é da Associação Rota Romântica. Está lançada agora recente, né? Sim, agora, em março. Os 25 anos. Para marcar os 25 anos da entidade, né? Aí, nós temos uma família de Itapema, em Santa Catarina, que lançou este ano. A história deles de vida, né? E se chama, então, Luz Family Trip, que é da Mara Homem. Aí, nós tivemos a oportunidade de fazer um lançamento do Gilberto, o Gilberto Kunt, que é de Novo Hamburgo, então, ele publicou conosco um milhão de dólares, Aventura de uma Vida. E depois, ele resolveu investir, para a nossa alegria, num livro em inglês, né? Que é, então, One Million Dollars. E a professora que fez a tradução diz que é um inglês intermediário. Então, a gente fica muito feliz que também trouxemos, no nosso catálogo, um livro em inglês. A gente está querendo, inclusive, indicar para as escolas, né? Compartilharem com os alunos essa possibilidade. Uma história muito especial que a gente lançou agora no dia 7, véspera do Dia das Mães, que é o Minha Vida, Minha Fé, Num Piscar de Olhos. Este foi um livro escrito pela Valkyria Sone, de Igrejinha. A Valkyria, ela sofreu um AVE, um acidente vascular encefálico, e ela ficou acamada por 10 anos. Ela chegou a ver a prova do livro, mas faleceu no dia seguinte de conferir o livro dela, né? Este é o segundo livro dela, né? E ela compartilha justamente o que ela viveu nesses 10 anos em que ela não pôde se comunicar apenas com os olhos, com a sua família, com os amigos. Foi uma guerreira, é um exemplo de vida, né? E assim vai. A gente tem o Sonhos de Daniela, que é de uma autora aqui de Novo Hamburgo, a Carmen Gomes. Ela faz parte, inclusive, da Alvales, que é a Academia Literária do Vale dos Sinos, né? Os Sonhos de Daniela é o nosso primeiro romance, para a nossa alegria. A gente também está trazendo isso. Aqui a Marli Loss, ela publicou um livro de poesias, ela é de sapiranga, e também se aventurou, para a nossa alegria, nessa caminhada literária. A gente tem outros livros, Cláudio, e aí eu quero apresentar para vocês dois livros da Pronila Kruk, ela que teve o privilégio de compartilhar a vivência dela através de crônicas no Hunsrik. Opa, que legal! O Hunsrik é um idioma, um dialeto do alemão. De onde veio a maioria dos alemães aqui. Daqui da região, do Vale dos Sinos. Então, do lado esquerdo, a gente tem a crônica no Hunsrik, e no lado direito, a gente vai ter a tradução. É português. No português. Que legal! Então, é uma forma de estar trazendo para as pessoas mais velhas, essa vivência que muitos falam ainda e querem ter contato com o dialeto, e ao mesmo tempo de transformar isso num legado, para que as novas gerações possam ter o contato com esse idioma. Porque foi a região da Alemanha que mais vieram imigrantes aqui para a nossa região. Sim, sim. Nós temos a influência em todas as áreas. Seguindo uma entidade muito importante de Ivoti, que é a Sociedade de Estudos Históricos, aliás, humanísticos de Ivoti, produziu conosco, com a Zemult, um livro que transforma a arte em história. O Maurício Weber, que foi um artista de Ivoti, ele traz a questão do patrimônio através das casas em Chaimel. Este livro que eu tenho aqui na mão apresenta a cultura japonesa. Nós temos em Ivoti também a questão da cultura japonesa, então, a CIO apresenta para as crianças e para nós adultos também um pouco do que é a cultura japonesa estabelecida na cidade. E a gente tem outros tipos. O Volta Depressa Instante é um jovem de 19 anos que resolveu publicar um livro com a ajuda de uma terapeuta dele, a sua obra. O 25 Anos de Estradas, Histórias e Bênção, ele apresenta, então, a vivência de um casal que fortalece muito a questão da família. Eles são de Ivoti e viajaram pelo Brasil ao longo de 25 anos de carro e, às vezes, até de trailer, de motorhome. Olha, que legal. Percorrendo aí, passando a ideia das vivências de família, a ideia da valorização do casal também. A gente acaba viajando com eles. Com certeza. E as vivências que eles trazem são especiais. Temos mais um autor de Ivoti, que é o Mundstock, o senhor Walter Egon. Ele faleceu alguns meses atrás. E aqui nesse livro ele traz um pouco dessas vivências e as suas ideias de... Filosofa um pouquinho sobre a vida. É uma forma muito importante que a gente tem de transformar as suas histórias de vida, trazer as famílias, os amigos e as ideias através do livro. Esse livro que eu tenho aqui na mão agora é aqui de um autor de Novo Hamburgo, o Jorge Mendes, a direção do Olhar. São crônicas que ele apresenta. Inclusive, esse livro é bem importante mencionar que foi patrocinado por meio da lei Aldir Blanc, que no período da pandemia contribuiu demais com a produção de livros. Este livro, os livros de Ivoti também têm esse apoio. O que mais eu tenho? Quantos hoje é um número mais ou menos básico? É, a gente está chegando nos 100 títulos de livros. 100 títulos. E eu queria chamar atenção também, sim, livros de inclusão e a Kátia está aí para demonstrar isso para nós. A Pamela Pschichels foi a pessoa que nos trouxe a literatura infantil. Nosso primeiro livro infantil, deixa eu apresentar para vocês, é esse aqui, O Menino que Não Via Amigos. Ele, na história, a gente não lê isso na história, mas a gente sabe que ele é um menino cego e essas literaturas que trazem aqui a Pamela, ela é uma neuropsicopedagoga de Novo Hamburgo. Você é de palestrante, eu tive o privé de apresentá-la em feiras de livro. Justamente. Ela faz parte de uma série chamada Fazendo Inclusão. Na sequência, ela trouxe A Menina que Olha para o Nada, que traz a questão da paralisia cerebral, mas assim, a gente é inserido na literatura com as questões relacionadas à inclusão, à diversidade, não só a criança, mas o adulto que acompanha essas histórias de uma maneira muito doce, muito meiga. Esse foi o último livro que a Pamela apresenta para nós, que é o maior sorriso do mundo, que faz a referência à síndrome de Down, tem também o autismo. Então, a gente tem muitos títulos especiais aqui para apresentar. Outros títulos que trazem a questão da inclusão e que vem da Ellen Borguesan. A Ellen Borguesan, ela é de Campo Bom, e ela também apresenta muito a experiência dela com Libras. Então, o som de arrepiar e aqui o Vizinha Nova faz parte da série A Turma da Amizade. E ela procura, então, demonstrar que não existe desafio no mundo que não possa ser resolvido através dos amigos. Essa é uma questão muito especial que a gente traz. O que mais nós temos? Nós temos livros infantis, de São Francisco de Paula, a gente felizmente tem duas autoras, a Adriana Borella Pessoa, ela traz a questão do meio ambiente, ela está fazendo um mestrado dela relacionando a literatura com o meio ambiente. Outra autora lá de São Francisco de Paula, que é a Simone Mumbar. A Simone Mumbar, ela apresenta nesse livro, O Aventurantes, As Descobertas de Gabinho e Tropão, a questão da matemática, o interesse pela matemática através de cinco histórias. Gente, tem muita história para contar, né? Todo mundo tem uma história para contar. E aí, eu quero mostrar para vocês esse livro também, que é do Samuel, o Samuel, que é de Novo Hamburgo. Ele escreveu esse livro na pandemia. Ele tinha, na época, oito anos de idade. E foi, teve assim, ele já está preparando o segundo, e tem um terceiro livro que ele tem em vista, que é O Menino e a Casa na Árvore, Entre Sonhos e Pesadelos. Então, ele se inspira um pouco no Harry Potter, em vários outros personagens, para trazer no livro dele, que foi financiado por amigos, pelos incentivadores, pelos colegas. Enfim, é uma forma bem interessante. Tem um livro de judô da Rafaela, a Rafaela Kek, de Novo Hamburgo. Rafaela Nitz, que tem uma academia de judô. Na pandemia, ela resolveu, então, publicar essa obra, que é o Diver Judômente. O Eu Sou Assim, também na área da inclusão, o Josué, Stein Pedroso, ele é de Sapiranga, ele é um autista, e aqui, a gente conseguiu trazer um pouco do que é ser um autista. Aqui, nós temos a Liziane Bert, que é uma diretora de teatro de Canela, muito, muito, trabalha muito forte a questão do teatro, trouxe o Menino das Nuvens de Algodão. Aqui, nós temos um artista, um autor, Mirim, que é o Francisco, ele tinha sete anos, com um avô, resolveu publicar, então, esse livro. Olha que legal. É, lá, distância velha. A Ângela, Cristina Schumacher, ela é de Sapiranga, foi professora, e apresentou a série Aprendendo com a Natureza. A Ângela, a Ângela, em especial, fez a conexão com a Nana Bernardes, que está aqui conosco. A Nana acabou apresentando, no lançamento dos oito livros dela, uma canção, né, inspirada nas obras da Ângela Schumacher, né? E assim vai, a gente tem o Bolsa de Mãe, que a gente acabou de lançar agora, que é de uma psicóloga de Osório, o Bolsa de Mãe contém amores, ela começou a publicar as crônicas dela no Instagram, e aí foi vendo... Virou um livro. Foi vendo a possibilidade de publicar o livro, né? Enfim, gente, eu estou aqui com uma bancada, eu sei que tem bastante coisa para ser dita, mas eu sei que também a gente quer valorizar os demais autores aqui, que estão presentes, né, Cláudio? Com certeza. Cátia, eu acho que uma das questões mais importantes que tu nos traz é a informação, e orientação para as pessoas, é isso? É isso, é bem importante a gente falar sobre o tema da alergia alimentar, principalmente agora, né, que a gente está comemorando aí a semana de conscientização, e quando a gente fala sobre conscientização, é trazer informação sobre um tema relevante que muitas vezes as pessoas não pensam, é? Mas, para aquelas crianças, para aquelas famílias que passam pela restrição alimentar, às vezes tirar um alimento da dieta pode ser muito impactante. Sim. A gente acha que é só tirar o alimento e não comer, mas se a gente não souber lidar com isso de uma forma carinhosa, principalmente no universo infantil, pode trazer muitos impactos aí na saúde emocional, no desenvolvimento psicossocial mesmo dessa criança. Tem que levar a informação para a criança, né, o porquê que está sendo tirado. Exatamente. E além disso, eu diria, eu iria além, né, Cláudio, eu diria que a gente tem que levar a informação para a nossa sociedade, a gente precisa ressaltar o quanto é importante o cuidado com a pessoa que não pode comer um alimento que é alérgico, respeitar, porque ainda hoje, por mais que a gente tenha muitos canais de comunicação, a ASBAI mesmo, que é a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, que trabalha muito esse tema, ainda falta muita informação. Então, nesse sentido, foi, né, eu trabalho hoje com a questão da alergia alimentar, me especializei no tema, mas, na verdade, a minha motivação vem das minhas experiências pessoais. eu, desde criança, eu convivo com as restrições alimentares, exatamente, pela doença filieca, não posso comer nada de glúten. Ah, glúten. Glúten, né, eu tenho restrição a glúten. E com o passar da vida, né, fui vivendo, fui aprendendo, e como enfermeira também, então eu resolvi juntar toda essa experiência, né, de vida. A informação que faltou para ti, tu quer levar para as pessoas. Exatamente, né, poder ser o apoio aí nesse caminho que às vezes é muito difícil. eu tive um filho e aí com dois meses o meu filho desenvolveu alergia a leite. Então, trabalhando, a gente com um ano conseguiu curar o meu filho e depois, então, né, depois de uma vacina que ele fez, veio uma reação muito grave. Foi quando eu conheci a questão da anafilaxia, que é uma reação alérgica grave, e a partir daí eu descobri que meu filho tinha alergia a ovo. É mesmo. Hoje meu filho está com cinco anos, né, e a gente está indo aí para a fase final, se Deus quiser fazer o teste, vai passar, vai poder comer o ovo, enfim, mas foi um longo caminho de aprendizado. Sim. E aí, por esse aprendizado, todas as coisas que eu fui aprendendo, juntei, uni tudo isso com as minhas questões da enfermeira e desenvolvi cuidados específicos para conseguir ajudar as famílias, né, eu digo famílias, porque a alergia alimentar, ela impacta a família inteira, o alimento na mesa, é, foi daí então que surgiu, assim, Cláudia, a ideia de trazer isso, é, eu procurava, eu leio muito para o meu filho, né, porque eu acho que a leitura é uma coisa muito importante para a gente se desenvolver como ser humano. Só que eu não encontrava, não encontrava algo que fosse tão específico e que, ao mesmo tempo, eu pudesse ensinar, educar o meu filho sobre o autocuidado, é, né, que os amiguinhos pudessem entender por que que o colega não comia certos alimentos. E aí, no meio de todo esse caminho, eu conheci a Pamela Psichos, que assina o livro junto comigo, é, nos encontramos, ela com toda a sensibilidade e o olhar da inclusão, e nos unimos para trazer, então, é, o livrinho, é, a receita do menino que não comia ovo, surgiu, assim, esse livro que vem para... É o teu primeiro? É o meu primeiro, é o primeiro da série Turma do Alegria, né, já estamos pensando na segunda história aí que vai vir, é, recheada de novidade, e, e esse livro, ele tem, claro, né, uma inspiração muito na história do meu filho, tem... Como é que é o nome do filhão? Lucas. Lucas. Ele tem uma inspiração muito grande na história do Lucas, mas é um presente, assim, eu digo, para todas as mães, para todas as crianças que têm qualquer tipo de alergia alimentar, porque a gente procurou colocar no livro, né, a questão da alergia alimentar de uma forma muito amorosa, muito cuidadosa, para que a criança que se enxerga ali, ela consiga entender que todo o cuidado que está sendo dispensado para ela é muito amor. Amor de mãe mesmo. Amor de mãe, né, e é o que a gente precisa, é, eu acho que trazer, né, para as pessoas o tema, fazer com que as pessoas vejam pelos olhos do amor, para conseguir incluir essas crianças, às vezes, na escola, uma criança com alergia alimentar, é, é um desafio grande. Sim. Se torna um desafio muito grande. Eu atendo mães, inclusive, que me procuram para fazer a inserção dessas crianças na escola, então tem toda uma estratégia pensada, para a gente fazer as reuniões, fazer com que a escola perca o medo de receber essa criança. Exatamente. Então, o livro, ele vem como uma ferramenta também, para que a escola consiga trabalhar, né, lá dentro das turminhas, dentro da escola, a questão da alergia alimentar. Muito bem. Vamos aqui, a cunhada de uma grande colega, né? A Roberta. A Roberta, grande jornalista. E a professora, quando é que a professora disse, eu vou colocar em livros e assim, meu conhecimento, eu vou compartilhar. como é que surgiu isso? Eu tenho uma longa experiência em sala de aula, né? Pois é. E essa minha experiência sempre foi muito permeada pela literatura, pela leitura e pela música, né? A música está na minha vida assim, desde muito pequena e eu acho que tem muito de... A música e a literatura andam muito juntas, né? Sim. Então, eu sempre gostei de escrever, enfim, e comecei a escrever para uma revista que era publicada mensalmente em Sapiranga. Psyu era o nome da revista. Então, todo mês eu escrevia. A princípio era sobre música, de repente começou a ser sobre literatura e de repente começou a ser sobre a vida e sobre coisas, né? E eu sempre tive vontade, então, de, com essas crônicas, compilar elas e fazer um livro. E aí encontrei a Sandra, justamente no lançamento do livro da Ângela, né? Que a Ângela, eu disse, ah, vou fazer uma música, ela me convidou para o lançamento, vou fazer uma música especial para esse momento e tal. E aí conversamos, né? E eu acabei conhecendo o trabalho da Zemult Editora, que é um trabalho super sério, é um trabalho, eu acho que muito comprometido, né? Com, não só com os escritores, mas também com a temática do amor, da inclusão, enfim. E a gente se identificou bastante, né? E aí surgiu o primeiro livro, que é a trilha sonora de nossas vidas, né? Que tem tudo a ver com isso, eu acho que a trilha sonora de nossas vidas é algo muito forte, eu acho que a música, ela nos leva, assim, por caminhos, ela é um arquivo que nos leva, assim como o perfume, né? Exatamente. A gente escuta alguma música que lembra de momentos, de pessoas e tal. Faz parte da nossa vida. Faz parte, é muito forte na nossa vida. Sucessos eternos que a gente leva pra... Justamente. E aí surgiu a trilha sonora de nossas vidas, que é uma compilação de 50 crônicas, né? Que eram escritas pra revista Psyl. Mas junto com a trilha sonora, eu também fui desafiada a escrever um livro infantil. E aí surgiu o coral dos animais e outras histórias. Que tem bem essa temática também do compartilhar, da amizade, né? Dos bons sentimentos. e o legal é que aí pra cada história eu fiz uma música, né? Hoje tá lá disponível no Spotify e tal. Então todas as histórias tem uma trilha sonora também, né? Então acaba sendo um trabalho, é um contexto todo, né? De histórias e de... E daí, na pandemia, pô, a gente... O livro tava prontinho pra ser... Ia ser lançamento e a gente tava com várias ideias e aí veio a pandemia, né? O meu material chegou junto com a pandemia em março de 2020. E aí a gente fez alguns trabalhos online, eu acho que foi uma experiência bacana. A Sandra nos proporcionou algumas vezes encontros de escritores, né? De forma online. Mas, poxa, foi complicado, né? Então, assim, muitas pessoas tinham muitos projetos que acabaram tendo que... que ser... que esperar, enfim. E durante a pandemia eu escrevi, então, o terceiro livro, que é pra um público mais pré-adolescente, que é a história do Bruno e da Anitta na pandemia, no isolamento. O Bruno e a Anitta viveram justamente aquele momento em que tudo parou e aí se disse que 15 dias ficaríamos longe da escola, né? E aí é a história deles aqui, tudo que aconteceu, enfim, das vivências, né? É bacana quando a gente lê o livro, lê a história deles, a gente se identifica muito, né? Com aquele início da pandemia e tudo mais. Então, pra nós ficou sendo quase que um registro histórico, né? Desse momento, assim. Então, é o... São os três livros, são... E eles acabam abarcando desde os pequenininhos até ensino médio, e é o trabalho que eu tenho desenvolvido agora junto às escolas, em feiras do livro e tal. E sempre com a música, né? Que legal. Eu tenho um pocket show também, porque antes disso, eu tinha um trabalho chamado Leituras e Canções, que eram canções que homenageavam escritores, incentivavam a leitura, né? Então, ele também vem comigo esse trabalho, mas agora também com os livros, com a literatura, enfim. E continua escrevendo, tem uma página, um blog, então, quer dizer, a produção tem sido bem... bem... tem sido constante. Legal. É por aí. Eu preciso fazer um intervalo, Gustavo, está no ponto de intervalo, a gente volta em instantes para a reta final do nosso encontro de hoje, aqui no Estação Hamburgo, e vamos seguir falando sobre literatura, falar da importância da literatura na vida das pessoas. Eu costumo dizer que a educação é a salvação do mundo e, através da literatura, estamos a caminho da educação. A gente volta em instantes. Então, menina, você não conhece a Portaria Remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que é de mais moderna em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de mil condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas três horas para todos entrarem. Imagina só. E como se isso não fosse o suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso. Vou enviar aqui o convite. E pronto. Tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Meus pés sentem as texturas. Meus olhos enxergam as diferenças. Eu tenho a liberdade de viver. Eu visto o que representa meu ser. Explorar estilos é o que constrói a minha alma. Mixar ideias é o que me faz ter calma. Confrontar padrões é fragmentar o que incomoda. Eu sou a nova cara da moda. Música 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 Estamos de volta ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV. Vamos juntos até nove da noite e nove da noite já estão chegando ali as participantes do Mulheres de Fase ao vivo na sequência da programação. Então, continue ligado aí no canal 14 da NET Novo Burgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET em São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Sandra, a gente comentou muito aqui com escritoras, mas, na verdade, envolve muitas outras profissões, né? Por exemplo, as artes. É impressionante, assim, como é que é esse contato? Como é que é feita essa seleção, assim, de... Olha, acho que essa arte aqui combina com o trabalho de tal pessoa. Como é que vocês fazem isso? A gente tem a felicidade. Para produzir um livro, a gente precisa contar com várias forças, várias vontades, vários investimentos. Não é só o texto que elas te entregam. Justamente. Começa por elas, né? Mas, depois disso, então, a editora busca ilustradores e, para isso, a gente apresenta algumas opções que a gente tem aqui próximos da gente, né? Que é construído junto, isso. Andressa Miller, né? Que é uma arquiteta, atualmente, né? E que começou a ilustrar livros com Atos Beurin, inclusive, né? Tem um estilo próprio. E a Andressa foi nos apresentada pela Pâmela, que construiu a série Fazendo Inclusão. Agora, então, aqui com a Kátia, né? E também com a Nana. É uma arte dela. É uma ilustração da Andressa. Nós temos também o Rodrigo Nunes, que se integrou à equipe, né? O Rodrigo, que agora ele está à Estância Velha. Nós temos o Jaime, o Jaime Noel Teixeira, que também tem um traço diferenciado. Vou mostrar aqui para vocês. Uma arte dele aí, vamos ver. Olha só. E aí, eu já aproveito para falar da Denise Ken, que é de Voti e é uma especialista em educação financeira, né? Ela já está numa referência de uma caminhada de 20 anos. O Jaime, então, ele trabalha com um traço mais caricato, vamos dizer assim. Ele trabalha muito com as ideias de colorir, né? De estimular a Angela Schumacher. A própria Nana tem as ilustrações dele. Então, depende um pouco do perfil de cada história para a gente estar integrando esse profissional. Conforme o perfil, tu lembra? Não, acho que encaixa esse profissional. Isso. E é a literatura infantil que sai ganhando muito com as ilustrações infantis. O colorido. É super necessário. Para cativar o pequeno, tem que ter, né? É a história e a ilustração que conduzem... Não é só o texto. A leitura. Eles não gostam só do texto. Não, né? Eles precisam de... Justamente. Daí nós temos o revisor de português, né? Quando a gente requer, assim, uma leitura com mais detalhe, a gramática, assim, mais cuidadosa. Então, a gente chama o Flávio Titsi, que é um professor de português de Ivoti e ele se integra à equipe. Nós temos também a Maria do Carmo Michonais. Ela é uma bibliotecária, irmã do Cláudio. Do Cláudio. Michonais. Isso, jornalista também. Então, ela faz a parte da ficha catalográfica. Ela nos orienta na situação de classificar os livros, por que referência seguir na literatura brasileira. Então, a gente tem, assim, cada autor... A gente não possui uma tabela de preços, por exemplo, porque cada autor apresenta uma demanda de serviço e um olhar para o leitor, né? E aí, depois do livro pronto, é o desafio de colocar no mercado, né? Para que as pessoas possam ter acesso ao livro. E aí, a gente visita as secretarias de escola, de educação. A gente fica muito feliz que, com a retomada da pandemia aí, diminuindo o ritmo da pandemia, Então, as aulas voltaram, voltamos a procurar as secretarias de educação. As feiras de livro também são excelentes vitrines para nós. As livrarias são nossas parceiras, né? Vários espaços, como o de café, centros de culturas, tudo, bibliotecas, né? Tudo é oportunidade de estar levando a leitura, né? E compartilhar esses saberes que nós temos aqui nessa bancada, né, Cláudio? O livro, eu costumo dizer que é como o rádio, né? O rádio nunca vai acabar, assim como o livro. É, sabe que na pandemia... Porque, por mais dessas tecnologias que existem, tu lê um livro na internet hoje, tu pega o tablet aqui e lê um livro. É o que eu ia dizer. Mas não tem como pegar um livro, sentir o cheiro dele, né? Folhar, não tem. Na pandemia, a gente achou que todos iam migrar para o e-book, por exemplo. A gente publicou e-books, né? Estão lá na Amazon, inclusive, né? Mas não é a mesma coisa. Não, não. Muitos que fizeram um e-book resolveram publicar o livro impresso, porque é essa coisa do folhear mesmo, né? Do tocar, do se apropriar. A gente está com uma campanha que o livro é patrimônio. É investimento que vai estar ali, vai estar guardado, vai ser teu, pode ser de todos da família, dos amigos, pode ser emprestado e devolvido também, né? É um investimento superimportante para a nossa sociedade, né? A gente precisa deles para se alicerçar para a nossa vida. Cátia, hoje tu é enfermeira, tu atua na área? Sim, eu sou enfermeira. Eu, há dois anos, atuo agora em consultório. Antigamente, eu atuava, eu sou enfermeira intensivista, há dez anos, né? Atuava em UTIs. Emergência, ambulância, tenho experiência com SAMU, enfim. E aí, nesses últimos dois anos, era um sonho antigo já, né? Trabalhar com a questão da alergia alimentar. Trazer esse conhecimento e ajudar outras pessoas. E só que, com o passar do tempo, a profissão, isso foi ficando um pouco de lado. E aí, nesses últimos dois anos, quando realmente, para mim, fechou o diagnóstico de doença cilieca, e eu já tinha intolerância ao glúten como diagnóstico. Já convivia com restrições. Mas era um outro tipo de cuidado. Quando veio a doença cilieca, que eu precisei realmente mudar total a minha vida, eu disse, bom, agora eu vou começar a me especializar e comecei a estudar toda essa questão. E aí, um dia, eu fui pegar o meu filho na escola, numa escolinha, enfim. E a pessoa me pediu que eu não levasse ele na festinha, no outro dia que haveria, porque ele tinha alergia alimentar e era muito difícil cuidar, né? No contexto, né? As comidinhas. E ali, eu senti que era um chamado, assim, de transformar o meu conhecimento e ajudar outras mães, outras crianças, porque eu vi o quanto era ruim, né? A questão da criança ficar de fora da festa. Sim. E lá pra cá, isso se tornou uma bandeira, assim. Eu vendo a Sandra falar da questão do livro, e você falar da questão do livro impresso, é justamente isso, né? É o carinho. É o momento de tu deitar com teu filho, ler o livrinho, compartilhar aquele momento ali gostoso, né? De troca. Então, e justamente quando a gente pensa no universo infantil, a Andressa tem uma sensibilidade enorme, assim, pra fazer os desenhos. Quando eu mostrei a primeira vez pra o meu filho, que eu mostrei o livrinho pra ele, né? Olha, esse aqui é o Alegrinho. Nasceu, porque a história teve uma contribuição dele, né? A gente começou a construir o personagem do livro muito antes, assim. Eu e ele. E eu já fiz contação da história na turminha dele, todo um trabalho com os colegas, onde eu levei o lanche sem ovo, e os colegas puderam ver o quanto era gostoso, enfim. Então, teve toda uma contribuição dele. Então, o livro veio, assim, como um... né, pra fechar esse pacote, como um presente. E eu sinto que é isso. É entregar um momento de amor mesmo, entre mãe e filho, entre colegas, né? Que possam ver ali, respeitar o coleguinha, aprender o autocuidado. Então, hoje, hoje eu atuo em consultório, né? Tanto consultas online, quanto aqui pra região de Porto Alegre presencial. E atuo ajudando famílias pós-diagnóstico de alergia alimentar, né? Tem famílias que se perdem muito nesse momento, então. Recentemente, eu aprendi um pouquinho nessa área hospitalar, na verdade, diretamente, né? Eu fui nessa cerimônia, eu atendo o Sindiospa, que é o sindicato dos hospitais, né? De Porto Alegre. E agora, às 6 de maio, uma sexta-feira, a gente passou com nutricionistas o dia inteiro lá, elas palestrando sobre isso. Essa questão, em algum momento, foi abordado. Esse teu tema, esse teu assunto, que faz parte também, né? Do universo hospital. Porque quando o paciente chega lá, tem que fazer toda uma investigação, pra saber exatamente qual a alimentação que vai ser dada a ele, né? Durante os dias que ele vai permanecer lá no hospital. Nana, eu acho que essa conexão que tu conseguiu fazer, além da professora, além da música, da cantora, né? O livro, tu acabou ampliando a tua conexão com as pessoas, né? Com certeza, com certeza. E eu até gostei de retomar a questão da ilustração, né? Sim. É impressionante como a gente pensa o personagem e o ilustrador vai lá e às vezes ele faz... Exatamente. Exatamente. Ou às vezes ele faz melhor. Daí tu olha, meu Deus do céu, como é que conseguiu traduzir. Então, isso é tão importante. E a questão do livro também. Eu sou professora de literatura de ensino médio, né? Então, pergunto para os meus alunos adolescentes, se vocês preferem o livro físico ou preferem o e-book e tal. Muitos, a grande maioria, preferem o livro físico, né? Porque é aquele contato, é aquela coisa do... Então, eu fico feliz, porque muito se falou que o livro ia sumir e tal, né? Mas vendo as crianças, os adolescentes, a gente percebe que não, que ele está mais vivo do que nunca, né? E eu acho importante também essa questão da história representar amor, né? Essa coisa de a gente poder dar amor através das histórias. Apressar o amor através do... Justamente. E aí, quando eu vejo também essa questão da diversidade, das emult, trazendo tantos temas importantes, né? E a gente poder, então, compartilhar temas que parecem tão diferentes, mas, ao mesmo tempo, eles se unem por essa questão de... Estão interligados. Estão interligados, né? Então, isso eu acho que é muito legal, assim, na vida. Tudo está muito interligado. E o que interliga tudo isso? O amor, né? O compartilhar, o distribuir coisas boas, boas energias. Eu acho que é isso. É para isso que a gente está aqui, né? E, realmente, eu acho que o livro, ele fez com que o meu trabalho criasse mais forma, eu acho, né? Então, quando a gente tem um material que a gente pode... Aí vai para a escola, os alunos já têm o livro antes, eles leem, eles se conectam com a gente. Gente, é muito legal, é muito legal. E a sessão de autógrafos, né? A sessão de autógrafos. É, exatamente. Colocar o nome do leitor. Então, eu acho que... E uma coisa importante que eu vejo também que a gente tem hoje são as redes, né? Então, assim, Instagram, Facebook, eu tenho uma página, é YouTube, a gente consegue... Spotify hoje, né? Consegue disponibilizar as músicas, o material todo, de forma mais genuína, enfim. Todos têm acesso em todos os lugares, né? Então, eu acho que isso veio ajudar bastante, né? A gente fala que o livro físico é importante, importantíssimo, mas as redes, o mundo virtual, eu acho que ele nos conectou, né? Com o mundo, eu acho que... Eu acho só que o e-book, isso é a opinião minha, né? Ele tira atenção, porque se tu entrar para ler o e-book e deixar lá que não venha nenhum recadinho durante a tua leitura, até que vai, né? Mas dificilmente a gente faz isso, né? E aí, entrou o recadinho no Facebook, no próprio WhatsApp, tu já muda, tu já vai lá ver primeiro, já tirou a tua atenção. E o livro não. O livro, no momento que tu abre o livro, tu vai viajando, tu vai vivendo aquilo e tu quer ir até o fim, sabe? Não te tira a atenção. Não sei se vocês concordam. Eu acho que sim. Com certeza. É porque esse mundo, o mundo virtual tem isso, né? A gente está a todo momento se distraindo, né? E aí entra uma mensagem aqui e tal. Então, é muito... É difícil, às vezes, a gente conseguir se conectar totalmente numa leitura, ou seja o que for, a gente está... A gente está num período, assim, que... E é muito dinâmico, né? O time é lá e não para, né? E no universo infantil tem uma questão, assim, se me permite, né? Que, por exemplo, o meu filho teve aulas EAD para as crianças pequenas, isso foi muito difícil. Trabalhar, eu via o esforço da professora do outro lado, trabalhando as figuras, tentando, né? E tinha momentos assim, no início foi, depois ele já não queria mais. Então, assim, para a criança, realmente, eu vejo que eles poderem olhar ali, encontrar características, né? O colorido chama muito a atenção, conversa muito com esse universo. Então, eu acho que... A troca com o coleguinha, né? Acho que maneira que tu pintou o teu livro, talvez ficou igual mesmo, né? Que tem ali alguns, né? Que tem essa ilustração de colorir, né? Gente, sim, sim. Essa troca é importante. E a importância do trabalho do professor, né? Porque nessa questão virtual, aula... Eu defendi muito a tua classe aqui, viu? Porque é importantíssimo. Todas as oportunidades que eu tinha, porque foram muito criticados. Ah, agora vamos ficar em casa, agora não vamos fazer nada. Poxa, e tendo que aprender todos os dias, né? E se reinventar e tal. E pelo contrário, vocês tiveram que ir aprendendo a marra, algo que vocês não faziam. Vocês tinham que preparar três, quatro tipos de aula, porque tinha a presencial, a semipresencial, aquela que não vai de jeito nenhum na aula, até a... Era todo... E outra, quando tu respondia uma pergunta de uma dúvida na sala de aula, para 25 alunos, em média, né? Que é a sala, automaticamente tu acabava respondendo para todos. Lá no Zap Zap, nos grupinhos, era individual, né? Às vezes a mesma pergunta vinha três, quatro vezes ao dia para ti. Porque eram dúvidas que surgiam. Então vocês trabalharam três, quatro vezes mais. E eu acredito, né, que o professor, o nosso papel maior, a gente já passa informação e tal, mas é o contato, é o olhar, sabe? É aquela... É de... Pô, como é que tu tá hoje? Enfim, isso a gente perdeu, né? E eu acho que para o aluno é muito importante. Isso a gente é referência para o aluno. Sim. E a nossa presença física, eu acho muito importante o olhar, né? É. O olhar e, às vezes, perceber que o aluno não tá muito bem e conversar com ele, e ele acaba também precisando disso da gente, e a gente perdeu isso. Então, assim, a gente perdeu algo muito importante, que é o toque, que é a presença, e a gente teve que se virar e tentar fazer da melhor forma. Então foi um período difícil, eu acho. Foi um período de... E, Cláudia, eu acho que nessa referência do que a Nani e vocês estão falando, eu diria assim que as pessoas vão se surpreender, porque nós temos autores perto da gente que estão criando, produzindo, publicando suas histórias, né? Então, a gente fala do e-book, da Amazon, tem muito título de livro, mas deem uma oportunidade pra quem escreve, né, como a Kátia, como a Nana, quanta tanta gente que a gente apresentou e que quer compartilhar das suas histórias. O leitor também precisa dar essa credibilidade pra quem é de perto. Às vezes está do teu lado um autor que tá doido pra dar um autógrafo, falar da sua história, ouvir também aquele leitor, né, nas suas demandas. Enfim, é muito especial. Acaba sendo uma troca esse momento, né? E a gente tem uma região muito produtiva. E especial também porque eu acho que no momento que tu tem um livro, que tu conversa com um leitor e tal, ele pensa, poxa, mas eu também posso escrever. Porque às vezes é uma coisa distante, né? Parece que é um livro. Não, né? E aí eu sempre digo pros alunos, desde pequenininhos, eles escrevem e escrevem bem, então eu acho que é importante também isso. É importante a gente plantar isso aí, né, nos nossos alunos, enfim. Muito bem, já estão nos avisando ali. Eu digo, quando eu falo que é uma hora o programa, mas será que a gente vai ter pauta pra uma hora? Só que essa uma hora, ó, passa assim de uma maneira muito rápida. Mas eu vou começar então pelo minuto final aí pra cada um e eu quero terminar contigo com musical. O meu minuto final vai ser musical, né? Sandra, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Eu fiz questão de te convidar pela parceria, a gente já fez tanto cerimonial juntos, né? Enfim, na região aí, quando tu atuava como assessora de imprensa das prefeituras e eu venho acompanhando através do Instagram, lá esse teu belo trabalho. Eu disse, não, a gente tem que abrir um espaço, inclusive, quando eu te mandei a mensagem, ó, a bancada exclusiva Z Multieditora, né? E assim a gente conseguiu fazer isso aí. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Kátia, Nana, que representa, né, esse time da Z Multieditora. A gente disse que todo mundo tem uma história pra contar. Quero dar um abraço pra quem iniciou, que é o Klebers, a novelo da Riva, né? Meu marido, meu colega de trabalho. O mascote da turma aqui é o Oliver, meu filho, que tá acompanhando toda essa produção. A editora fica próximo da casa. Que dá de entrar. Ele tá com 10 anos. Então, a gente fica muito feliz aí. Nossa, tá vivendo junto com vocês. De estar vivendo esses momentos aí e de muita história pra contar, né? A gente tá muito feliz. Obrigada, Cláudio. Parabéns a todos que escrevem e que leem. Muito bem. Daqui a um tempo eu te chamo de novo. Tu traz mais escritores aqui. Obrigada. Pra gente conhecer. Kátia Pacheco, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é aquilo que a gente comentou lá no início, né? Tu foi buscar a informação e tu não quis que as pessoas passassem pelo que tu passou. Exatamente, Cláudio. Eu agradeço primeiramente a você, né? Por ter convidado pro programa. A Sandra, que é uma parceira incrível, assim, tem um trabalho realmente maravilhoso. E a Andressa, pela ilustração, o livro realmente ficou, né? É muito carinho e entregue. E a Pâmela, que não está aqui conosco, mas agradeço a parceria também. E, assim, acho que eu tô muito feliz nesse momento por conseguir fazer essa entrega. Fui buscar a informação justamente pra ajudar outras pessoas e, de uma forma lúdica, entrar nesse universo, de uma forma cuidadosa, com muito respeito, com muito carinho, pra que as crianças que passam por essa situação se sintam representadas. Que a gente fale de inclusão, de incluir essas crianças no ambiente escolar, principalmente. De uma forma muito cuidadosa, pra que amanhã ou depois, aí, vencendo suas alergias ou não, sejam adultos saudáveis, prosperem na vida, né? E que essa alergia alimentar aí, ela seja só alguma coisa que ficou lá no passado, né? Só bem de uma condição. Eu costumo dizer que a criança, ela é criança. Ela não é, né? A sua condição de saúde. Muito bem, parabéns. Bom, eu vou encerrar antes pra deixar aqui a Nana cantando até a hora que puder. E daí vocês dão um sinal pra gente. Amanhã a gente tá de volta, 8 da noite, amanhã a nossa pauta é evento de beleza. A gente vai tá com uma bancada aqui, falando sobre um super evento nessa área da beleza, que vai acontecer aqui na cidade. E todos os detalhes amanhã, com o Jair, com a Gigi, enfim, toda a bancada que vai tá com a gente. Agora, eu agradeço a sua audiência, desejo uma noite repleta de muita saúde, de muita paz. E deixo a Nana nos encantando com o seu talento. Nana Bernardes, ao vivo e em cores. Eu queria agradecer muito pela oportunidade. Sandra, muito obrigada. Cátia, é um prazer muito grande estar aqui contigo. E eu quero dizer que eu gostaria que esse momento ficasse nas nossas caixas do coração. Uau! A vida é tão bonita, a nossa história genial Nascemos e crescemos como alguém especial E tudo o que vivemos é possível relembrar E coisas importantes numa caixa guardar E a sua caixa, o que é que tem? Tem seu sorriso, carinho, tem A amizade, o seu bom humor Guarde sua caixa com muito amor A sua história é o que você Vai construindo e lhe faz crescer Guarde em sua caixa o que lhe faz bem E alguma coisa doida também Uma foto antiga Um brinquedo que é demais Aí, viu? Falando um pouco dos tempos E aí